Para crescer no mercado de beleza, nada melhor do que realçar seus conhecimentos. Por isso, vem aí o Senac Beauty Day. Beleza e negócios. Descubra as últimas tendências do setor e as oportunidades para evoluir na carreira. Palestras e oficinas para você aprender com quem chegou lá. Robson Trindade Ivo Vilela Tabata Bocato Tiago Parente Vitor Pinho Lara Franz Gabriel Gustavo 18 e 19 de outubro no link www.am.senac.br Barra Senac Beauty Day Online e gratuito. Participe e faça bonito. Realização Senac 1 1 2 2